O Árbitro Apita a bola rola A torcida vai à loucura, é maravilhoso Protege a bola, clareia ali um pouco o lance Tantou girar, mas quando girou já tinha ali a presença da marcação E tá saindo o cara tão amarelo É falta em cima dele Subiu, tocou de cabeça Vai arrancando aqui pelo lado esquerdo A mão para a esquerda, tocou Grande jogada Protege a bola, vai carregando Vai conseguindo prender Tanto lançamento longo aqui para o ataque Abriu espaço, a batida Protege a bola, clareia ali um pouco o lance Protege a bola, clareia ali um pouco o lance Abriu espaço, a batida Vivo, sinal de qualidade Boteco Boenha, vote no melhor tetisco de São Paulo Protege a bola, clareia ali um pouco o lance Rolou aqui na esquerda Tenta o passe Mais aberto aqui na direita SportV, canal campeão Skol, a cerveja que desce redondo Grande jogada Olha o domínio Nós voltamos já já SportV, o canal campeão Apita o árbitro Começa o segundo tempo aqui Apita o árbitro, começa o segundo tempo aqui Apita o árbitro, começa o segundo tempo aqui O Brasil não é campeão Tudo é só aqui Só aqui Só aqui Vamos lá Vamos lá Vai se aprofundando aqui para dentro do campo da parte Voltou na frente e voltou para correr Subiu, tocou de cabeça Lançamento mais à frente Lançamento mais à frente, a tentativa por ali Antártica, fique numa boa no bar da boa Tiro do meta Não precisava fazer o que ele fez Jogar a bola pelo alto Era um passe simples Uma virada de jogo muito simples E ali eu tinha que ser caprichado um pouco mais Para poder chegar com qualidade A falta está marcada A falta está marcada Trocou para o chão e a falta em cima dele Vivo Sinal de qualidade Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Protege a bola Clareia ali um pouco o lance Olha o domínio Escanteio né Está prontinho ali para a cobrança Olhou lá para o meio da área Vem trozamento Botou na frente e botou para correr Olha o domínio Tentou tocar e tocou errado Toca a bola ali Ainda no seu setor de meio campo Chutão aqui para o ataque Toca a bola ali Ainda no seu setor de meio campo Joga em mim Joga em mim Deu legal Que jogo hein Puxa aí a sua peltrana para perto da televisão Começou a apertar Adiantou o posicionamento da marcação Pintou o espaço Ele bateu muito firme Muito forte E agora fica o grande desafio para o time Que motivação terá agora Buscar uma virada em jogo Um abraço para você que está sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional Vai curtindo o futebol brasileiro Batando saudades Dando uma sorte e mostra em grande jogo que você está curtindo A torcida vai à loucura É maravilhoso Lindo corte Adelispa pode até bater Aí está o apito que encerra esta partida A torcida vai à loucura A torcida vai à loucura A torcida vai à loucura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL